Mas antes que pudesse dar dois passos, a Coca-Cola em sua mão se transformou em Pepsi. Isso o deixou extremamente irritado. Olhando para a bebida à sua frente, ele estendeu a mão e tocou-a levemente. E para sua surpresa, a Coca-Cola realmente se transformou em Pepsi. Ao ver essa maravilha natural, ele pegou um par de pinças e cuidadosamente colocou a garrafa na mesa, inseriu um canudo e tomou um gole. Mas a Coca-Cola se transformou novamente em Pepsi. Sem outra opção, o homem foi ao supermercado. E enquanto se preparava para levar as compras para casa, olhou para o refrigerante à sua frente e sentiu uma dor de cabeça. Foi então que ele se lembrou que havia mais duas garrafas de bebida sob a geladeira. Desta vez, ele colocou luvas primeiro. Mas no final, ainda não conseguiu escapar do castigo do Pepsi. E você que está no caminho, aceitaria que sua Coca-Cola se transformasse em Pepsi?